Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Neste vídeo trataremos da Braskem, comunicado oficial. Finalmente estão confirmando a possibilidade de venda, hein pessoal? Vamos lá. Deixarei o link na descrição do vídeo, para você especialmente, tá? A Braskem vem comunicar-se aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu nesta data a correspondência enviada pelo seu controlador, novo ONO-SA em recuperação judicial, sobre as discussões em curso para alienação de sua participação societária na companhia, conforme descrito abaixo. Fazemos a referência a nossa correspondência de série de agosto de 2020, por meio do qual informamos a vossas senhorias a respeito do início dos atos preparatórios para alienação de até a totalidade de nossa participação acionária na Braskem S.A., bem como os esclarecimentos prestados nos últimos meses a respeito das notícias veiculadas na mídia sobre o tema. Em linha com o nosso compromisso de mantê-los atualizados, informamos que em função das discussões e análises atualmente em curso para eventual transação e como usual em processos dessa natureza, é possível que seja necessária a interação da Braskem com potenciais interessados. Para o que, solicitamos o apoio por parte da Braskem e dos seus administradores. Cumpre ressaltar que não há, neste momento, nenhuma concessão de exclusividade para qualquer interessado, oferta vinculante, bem como nenhuma definição ou decisão sobre a estrutura a ser adotada ou sobre qualquer alternativa relacionada ao processo de alienação. Neste sentido, a Braskem informa que apoiará a Novonor em tal processo, inclusive com interações com potenciais interessados. Observando a confidencialidade das informações, acompanhe e manterá o mercado informado sobre desdobramentos relevantes em cumprimento com as legislações aplicadas. Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Braskem pelo telefone e tal, ou através do e-mail e tal. Aqui, declarações padrões, a informação muito importante, então está sendo cogitada a venda e informação muito relevante. Desejo a você um enorme sucesso em seus investimentos e que você tenha a verdadeira felicidade em sua vida. Um grande abraço!